Música Estamos de volta com a inspeção na Amazônia, mas antes quero lembrar que este espaço também é seu. Estamos esperando o seu vídeo, acesse www.pescalternativa.com.br e veja como nos mandar a sua pescaria. Ou em vir pelo correio Rua da Glória, número 182, Conjunto 14, Liberdade, São Paulo SP, CEP 01510-000. E neste bloco, nossa equipe se despede em grande estilo do Rio de Aperim na Amazônia. Olha só. Olha que bonito que está ali, Rui. E aí, bichão. Olha, botou a goela toda de fora lá, Rui. Olha só, que doido, hein? Deve estar embuchado. Pula, Tucunaré. O goela eu não estou mais vendo, não. Lá dentro. Ali, Kate. Olha as pintas dele do lado, né? Vamos medir esse peixe já. Mas isso é uma oportunidade boa, né? Quando a pessoa tem que ficar de olho o tempo todo. Exatamente. Quando o parceiro pega um, porque às vezes o outro está do lado lá. 5, 5. Vou usar anotando aí. E geralmente o paca anda sempre encardumado, né, Ia? Ele tem bem encardumado, então... Vamos soltar o guichão. Seu aquário. Não, aí você vai soltar ele. Para nada ele é bravo, é final de ir embora. Olha só essa ilha aí. Hum... Um lugar de grande, hein? Olha! Olha só o ataque! Pegou aqui também. Nossa! Pegou! Aí! Tublé! Acho que eles ficaram ao mesmo tempo, certinho, né? Nossa, mãe! Que bicho brabo, gente! É muito brabo. É brabo mesmo. Você tem dois aí, senhor. Nossa! Você está com dois, Luiz. Olha! Eu estou bem grudado nele. Nossa, senhora! Dá cacetada no barco? Eu acho que você está com dois peixes ali. Bobeato mesmo! Hein? Eu não consegui... Não, o outro estava grudado. Fui embora. O outro estava do lado dele. Estava grudado. E olha, dois pacas, ó. Aquilo nós estamos falando sobre os cardumes de paca. Olha aí. Brigão, brigão, brigão. Vou ver a boia aqui com o negócio. Estou ligado. Minha espinha assassina aqui, aqui, ó. Não resistiu. Não aguentou o Zara também, né? O Toro Spock. Resistar com o bichinho também. Aqui, Rui. Tirei um bichinho ali dentro da goela dele. Estava chupando o sangue dele lá. É, eu tenho um. Parasita, gente. Tem aí também? Eu também tenho um aqui. Eu vou tirar. Esse é o maior, que é bem pequeno. Nossa, olha só. Esse aí é grande. Ó, grande, ó. O pessoal chama isso aqui de barata, mas é mais parecido com aquele tatuírazinho que tem na beira de praia de oceano, né? De água salgada. É bem parecido mesmo. Já tirou ele, Rui? Vou tirar, vou soltar ele. Vamos soltar ele. Vai lá, vai. Vou botar o tsunami a trabalhar. Tsunami. Tá bem rápido. Nossa, que bonito ele veio pra mim. É, né? Deixa pro teu pai aí, Chico. Os filhotinhos vêm sempre na frente, né? Passa aí. E aí, me diz uma coisa. Sobre essa, a parte do, das filhoteiras ali, dos ninhos, o que que tu acha que eles ali, o que que pode? É que tem lugar de baixo, quando tá num determinado período do ano, que você tem níveis de rio subindo ou descendo, e o peixe encosta no baixo, por conta disso. Ali, alguns casais fazem os ninhos, né? Sim. Então, assim, eventualmente, você tá pescando ali, você sabe que os peixes que tão com cupim, ainda vem aqueles que vêm de dois, assim, tão acasalando, e é claro que você tirar eles dali, pode tá, de alguma maneira, comprometendo, né? A desova deles, né? A gente fica até sem saber, às vezes, você tá no baixo, tá pegando peixe, vai embora, né? Na filhoteira é mais complicado, porque a filhoteira, ele já desovou, os filhotinhos estão de determinado tamanho e eles estão cuidando. Então, você jogar na filhoteira, você tira ou o macho ou a fêmea da filhoteira e dá oportunidade pra outros peixes menores, como sardinha, entendeu? Pequenas cachorrinhas, coisa, comer os filhotinhos, né? Mesmo que a gente fique dois, três, quatro, cinco minutos com peixe, já deu tempo de... E depois não tem nada de esportivo nisso, né? É, eu conheço muita gente que não joga. Pescadores que não gostam desse tipo de pescaria com toda razão. É, no turismo é complicado, porque às vezes o turista não tá pegando peixe e o guia vai falar, olha, ele tem uma filhoteira, sabe que conforme o tamanho da roda de filhoteira o peixe é maior, que é a desova de um peixe grande, obviamente, desova mais, proporcionalmente, do que os menores, né? Então, se você vê uma roda de filhos desse tamanho, pode esperar que o peixe tenha sete, oito quilos, né? Então, o turista, o guia quer ganhar o respeito, uma gorjeta boa, ele pede pro turista jogar. Só que acho que a consciência é a obrigação de soltar o peixe de novo ali naquele espaço, pra não perder o foco ali no negócio. É, mas aí é que está, cada pescador tem a sua atitude com a peça esportiva, e isso depende da consciência de cada um. Tá aí a dica. Tô de olho naquele maior ali. Entrou. Maiorzinho. Não é nada, não. Rui, agora juntou no grande. Rui, 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 tem um enorme debaixo dele. Olha só, olha. Aí pegou o outro. Joga aqui isso. Que coisa de maluco isso. Rui, pegou, trocou de peixe, gato. Juro. Não. Você trocou, olha. Esse é o grande. Saiu pequenininho, ele juntou. Nossa. Sai pra fora, Rodrigo. Rápido. Rápido, rápido. Rápido, mais rápido, mais rápido. Mais rápido. Olha aí, peixe. Vai, Rodrigo, pelo amor de Deus. Olha, incharutou. Incharutou a isca. Tá com toda ela na boca. Nossa senhora. Vai pro meio, vai por favor. A tralha não tá muito pesada essa aqui, né? Agora foi pro meio. Nossa, tá com ele todo na boca, ó. Isso, obrigado. Olha só o que tá... A briga tá demorando, hein? Nossa. O bicho tá pelas costas. Ainda vai brigar ainda. Tá forte, hein? Olha que lindo o peixe. Olha só o tamanho do paca. Pô, isso. O que ele fez já, bicho, levou, roubou a isca do outro, cara. Lindo o paca, hein? Nossa senhora, esse tá show de bola. Vou soltar rapidinho aqui. Isso. Olha só que coisa linda. Que deu trabalho esse bicho aí. Nossa senhora. Vamos medir ele? Vamos medir ele. Deixa eu botar ele na água. Alcança a tira pra mim aí. Mantenha sempre o peixe na água. Dá uma tocada pra cá agora, Rodrigo. Tá bom? Então dá. Já? Vamos lá, vamos lá. Que belo paca, hein? Nossa. 77. Bichão. Vou fazer uma foto da soltura dele aí, ó. Se ele não me... Vamos lá. Aí lá, te abaixa. Sim, ó. Que bonito, ó. Vamos eternizar esse momento. Aí, ó. Aí, pode soltá-lo. Ele deve estar cansado, né? Que nem eu, né? Vamos lá. Vai mansinho, vai. Não molha a gente, não. Ó. Que bacana. Eu não sei educado ele. Olha, vem atrás, vem atrás dele. Bateu. Grande. É menor, eu acho. Nossa, nossa. Vamos ver se acontece de novo. Esse tem algum lá atrás. Eu mantei depois. Tá, mas duas vezes também. Ah, eu caio duas vezes no meu cabelo. Eu já vi, Rui. Um tucu na área de tipo tamanho, daquele seis que eu engoli um peixe inteirinho desse. Inteirinho. Aí ficou, eu acho que o cara achando que tinham dois, brigando, quando chegou perto e só afrouxou a boca aqui, sobrou o Paquinha. Totalmente escamado, tava prontinho pro corpo. Nossa. O bicho é muito agressivo, cara. Prontinho, braboletinha. Cicla orinocentia, assim. É nome de família. Aí, nossa. Pra fora, pra fora o barco. Vem cá. Bravo. Acho que ele já saiu do pau. Nossa. Regula agora. A violência desses peixes. Que coisa linda. Coisa linda mesmo. É indescritível. A sensação. Que maravilha. Não aguentou o barulho da Zara. Vamos lá, paca. Onde é que tá? Tira aqui. Tá bom, isso aí já tá quase. Esse é o perigo, né? De sacudir. Não mais com a garateia solta. Com a garateia solta. Então, cuidado. O pescador tem que estar sempre atento. Vamos tirar aqui. Ei, 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 ei. Ah, calma, 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 calma. Olha só. Essa sacudida, ele... Te dá com a garateia na mão. Para reservar a sua viagem pelo rio Jauá Peri, ligue para o número que aparece no vídeo ou envia um e-mail. A equipe do Pesca Alternativa agradece a autorização concedida pelo juiz federal Dimes da Costa Braga para a realização desta série de programas, porque foi uma experiência muito rica. Espera que as comunidades ribeirinhas consigam o apoio necessário para a preservação da região e a garantia de um futuro com o turismo de pesca esportiva. O programa chegou ao fim. Acesse www.pescaalternativa.com.br para mais informações. Assista agora ao programa Vroom e fique por dentro das novidades do mundo automobilístico. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.